Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um chaveiro muito fofo de mini caderno. Gente, fica assim. Olha como que fica um amor. É uma ótima opção para você dar de presente para alguém ou até mesmo fazer para vender e ganhar uma graninha extra aí. O passo a passo é muito simples de fazer e eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá vender? Nós vamos precisar de um pedaço de papel paraná, cinco folhas sulfites, tecido, fita de cetim, argola para chaveiro, cola branca, cola instantânea, cola quente e tesoura. Nós vamos começar dobrando a folha sulfite três vezes. Feito isso, nós vamos fazer um retângulo de 7 por 5 centímetros. Aí nós vamos riscar o meio desse retângulo e cortar. E vai ficar assim. Nós vamos repetir esse processo com as outras folhas também. Depois que estava tudo cortadinho, eu uni todas as folhas e usei um clipe para prender. Feito isso, eu passei cola quente em uma das laterais para que as folhas ficassem unidas. O próximo passo é fazer a capa contra a capa e a lateralzinha ali do caderno. Então para isso eu desenhei no papel paraná também um retângulo. Só que agora com as medidas 5,2 por 3,7. Precisaremos de dois pedaços com essas medidas e outro com tamanho de 5,2 por 1,2. Agora é só cortar tudo isso. Para encapar, nós vamos precisar de um pedaço de tecido um centímetro maior do que as capas. Depois é só passar cola no papel paraná e posicionar certinho no tecido, deixando 1 milímetro de distância entre cada um. Para o acabamento ficar mais bonito, nós vamos cortar os 4 cantinhos. E aí vamos encapar normalmente como se estivesse encapando um livro. Agora com a fila de cetim nós vamos fazer uma argolinha e colar. Você pode usar cola instantânea ou então cola quente. Com outro pedaço de fila de cetim, só que dessa vez maior, nós vamos colar na horizontal da nossa capa. Chegou a hora de fazer o acabamento da parte de dentro para ficar bem bonitinho. Então eu usei uma folha de scrapbook que eu tinha aqui em casa, mas você também pode usar o mesmo tecido que foi utilizado ou outra folha qualquer. Depois que o papel estava bem sequinho, eu usei o cabo da tesoura para fazer os limpos. Aí é só colar o nosso bloquinho de folha suplite no caderninho. Para isso eu também usei a cola instantânea. Depois que estiver seco, é só fechar o caderninho e dar o laço. E para finalizar, é só colocar a bolinha de chaveiro. E está pronto! Você já tem um lindo chaveiro mini caderno. E essa foi a dica de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele curtir legal, que é muito importante para mim. E se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se ainda não me acompanha nas redes sociais, essa é uma boa oportunidade. Elas não estaram aqui do lado. Vocês encontram como Coisas de Jéssica, Jéssica escrito com K, em todas elas. Quando eu não estou por aqui, eu estou por lá. Então é isso. Um super beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!